Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra gravar um vídeo de comprinhas umas comprinhas que foram feitas semana passada então final de março, começo de abril que eu comprei algumas coisas hoje de manhã e fui pra Pucarana levar meu filho no médico e acabei dando uma volta por lá e comprei algumas coisas então de maquiagem vai ter um item só então as meninas que gostam de ver só produtos de maquiagem vai ter só um item depois se não gostar de ver as outras comprinhas não precisa ver o vídeo todo eu vou estar mostrando então a primeira coisa que eu comprei de maquiagem que foi dessa, da Beauty Color né que a Beauty Color lançou uma linha de maquiagem eu já tirei o batom aqui de dentro tá, então ele veio nessa embalagem aqui que é um batom muito bonito ele vem com duas tampas tipo aquele da Maybelline né daí vem escrito aqui Beauty Color Makeup tá, daí ele vem com a tampa transparente esse que eu comprei é o Trufa que é um cor de boca tá, que é esse que eu tô usando muito, muito lindo ele é cremoso, tá ele não, aqui ele tá parecendo um pouquinho mais escuro mas ele não é tão escuro assim o cheiro dele é um cheiro agradável não é um cheiro ruim, não é cheiro de doce não, é cheiro de batom mas um batom gostoso tá, então o único produto de maquiagem que tem é esse batom aqui deixa eu ver começar pro... ah, eu acabei falando né nos vídeos que eu trouxe de biju no vídeo não eu só fiz o vídeo lá na loja né que eu tinha gostado de um colar e eu não resisti tá com o cabelinho aqui meu e acabei pegando esse colar pra mim gente, esse aqui fica muito, muito lindo e eu trouxe um desse um prateado só e acabei não resistindo eu olhava pra aquele colar eu falei, vou ter que pegar porque quando a gente gosta muito não adianta que parece que daí não vende né bom, isso aí eu acabei pegando na lojinha aí esse final de semana eu fui pra Colorado lá tem uma fábrica da Sincal que é uma fábrica de couro né que fazem produtos de couro bolsas, cintos acho que sapato não bolsas, cintos e carteiras e eu acabei indo numa loja que é uma loja que tem tá, que chama Armazém eu não tô com essa cola aqui eu acabei jogando comprei vários cintos gente, o preço é muito, muito bom comprei uma carteira linda de... imitando couro de cobra né é de couro, mas não é de cobra mas o trabalhado é como se fosse muito bonito só que eu acabei esquecendo lá na minha bolsa na loja não tá aqui então eu vou tá mostrando só os cintos no próximo vídeo eu vou tá mostrando né a carteira então eu comprei esse aqui que ele é todo trabalhado ó que é dessa marca tá, todos eles são de couro então eu comprei esse aqui minha mãe acabou comprando pra ele tá, gente o preço é muito, muito bom comprei esse comprei mais básicos assim, acho que só tem um aqui tá, que é bem, bem lindo quase todos também no mesmo tom comprei esse aqui que é dourado aqui é dourado a fivela que ele é imitando um cobra só que eles são de couro tá, gente muito, muito lindo ó comprei esse aqui um pouquinho mais fino comprei a doida dos cintos a doida dos cintos né, gente depois eu vou tá mostrando olha o preço desse cinto de couro não é é couro, couro mesmo ó esse é quase parecido com o primeiro quase parecido não eu acho que os dois são são iguais é que lá é tanto cinto que na hora eu acabei nem só que a fivela é diferente tá, aqui lá é uma fivela um pouco maior comprei esse aqui ó, também o mesmo preço ó deixa eu ver opa, tá com o dedo em cima tá a fivela dele é assim ó todos eles são né, da SimCal são de couro esse aqui é um pouquinho mais escuro vou mostrar o preço de um aqui que vocês não vão acreditar esse aqui ó ele é o preto que é aquele de dar duas voltas tá olha o preço desse cinto, gente cinco reais mas é cinco reais mesmo então na realidade esse monte de cinto saiu num preço, né de um e eu conheci essa loja que o ano passado tinha ido no Rodei tinha ido em Maringá e comprado um cinto assim pra ir pro Rodei não sabia que lá tinha a fábrica, né e acabei pagando acho que quase 60 reais num cinto quando eu cheguei lá era 19,90 só que o ano passado eu firmei sem dinheiro e tal e acabei comprando acho que só dois cintos aí esse ano eu já sabia deixei pra comprar lá esse aqui ele é assim ó uma cor mais de inverno tá ação de couro esse aqui acho que foi o único assim mais caro ó mas mesmo assim esse preço de cinto a gente paga naqueles de imitação, né de couro e o outro igual aquele preto porque era o mesmo preço é um verde não sei se a câmera vai conseguir pegar ele é igualzinho de dar a volta também só que é um verde escuro tá então lá acabei comprando esses cintos e antes de nós passarmos em Maringá que a minha filha ela quis ir também daí a gente passou lá pra comprar algumas coisas pra ela ir, né que ela não tinha acabei comprando essa calça aqui, ó da Elos que eu adoro o corte eu acho que ela veste super bem tá essa aqui acabei comprando lá pra usar acabei que nem usei usei os que eu tinha os que eu tinha levado mesmo aqui tem um negocinho que eu comprei hoje vou estar mostrando sapato que eu acabei comprando um da Dakota tem três sapatos novos aqui um é esse aqui que vai usar bastante tem o nome esse sapato aqui mas agora eu não me recordo qual é esse eu não usei ainda tá ele é muito, muito bonito muito confortável já experimentei dar uma voltinha mas eu acabei que eu nem usei ele ainda aí comprei o outro da Ramarim que é muito, muito bonito ó aqui ele é assim o salto dele é meia pata tá então ele é bem confortável na realidade é como se ele fosse um sapato desse tamanho né essa cor também nem sei que cor que é essa tinha um preto avelã tá ó ele é muito, muito bonito e muito confortável esse sapato aqui gente ainda não usei porque esse sapato não é de salto é mais pra usar à noite eu acabei não saindo ainda e a última sapatilha que comprei foi dessa marca que eu adoro são lindos, lindos os sapatos da Tata esse aqui eu já usei que é assim imitando a Piton né acho que é não a Anaconda é aquele cinto que eu comprei mais porque é bem parecido dá pra usar com esse aqui esse eu já usei ele é muito confortável esse aqui eu comprei semana passada e umas coisinhas que eu comprei hoje que eu fui levar meu menino no médico aí comprei dessa loja aqui da Jolie tem vários lugares tem essa loja eu acabei comprando essa jaqueta vermelha aqui eu achei muito, muito bonita ela é aquele couro como que fala ecológico ela é muito macia o acabamento dela é lindo ela é linda, linda, linda eu tinha ficado em dúvida entre essa aqui e uma mostarda acho que era uma mostarda uma amarela muito, muito bonita só que a outra dela tipo motoqueira assim acabei optando pela vermelha e olha que eu não gosto de vermelho não sei nunca fui enxergada muito em vermelho meu marido gosta bastante tanto é quando ele me dá algumas peças de roupa ele sempre dá vermelho mas essa aí eu achei que ficou bem legal e essa mesma loja eu comprei outra sapatilha que é dessa marca MK que ela é assim muito, muito fofa pro dourado muito confortável também essa sapatilha aqui acho que foi R$29,90 os sapatos dessa marca são muito, muito baratos né e muito bons tá é uma sapatilha bom meninas era isso que eu tinha eu quis fazer um vídeo logo pra não ficar acumulando né de repente pra não ficar muita coisa não é um vídeo de maquiagem né porque só tem um batom de maquiagem mas eu queria gravar porque eu já coloquei uma vez né que eu comentei que eu não ia fazer mas tem meninas que gostam de ver tá então pras meninas que gostam tá feito o vídeo e eu queria deixar só um comentário que tem sempre meninas né que fala muitas deixa muitos comentários eu sempre tô lendo às vezes não tem tempo de responder e muitas assim às vezes me corrigem né o jeito de falar ou o que eu repito muito é que gente eu sou assim né gostando ou não é o meu jeito não tem como eu ficar pensando ai eu vou falar desse jeito porque é pra não repetir eu vou pensar o verbo que eu vou falar então acho que a gente aqui a gente não pode querer ser quem a gente não é certo querer fazer falar tudo certinho se a gente não é assim eu sou desse jeito eu falo assim mesmo eu repito as coisas eu falo errado eu acredito que muita gente fale também então eu queria só deixar esse comentáriozinho não ligo podem deixar às vezes né alguns comentários fazem com que a gente pense e melhore algumas coisas é que assim algumas coisas melhoram o jeito às vezes de mostrar os veículos né de sei lá mostrar algum produto agora o jeito que a gente é eu acho que isso a gente não consegue mudar tá então eu queria mandar um beijo a todos os meninos que deixam comentários carinhosos as inscrições que tem todos os vídeos no meu canal tá queria mandar um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo tchau tchau tchau